As histórias mundiais, as narrativas mundiais da cultura greco-romana estão por toda parte, referenciadas em muitas obras. E com certeza é importante a gente conhecer todas elas. Longe de ser uma coisa chata, enfadonha, antiga, afinal de contas estamos falando de narrativas que datam de mais de 3 mil anos atrás. Elas trazem aí conceitos muito fortes de expressões que nós usamos como cavalo presente de grego, levando em conta aí a história do cavalo de Troia, ou mesmo quando a gente fala aí do calcanhar de Aquiles, ainda falando da guerra de Troia. Bom, muitas dessas expressões ou até mesmo histórias que aparecem aí em narrativas do mundo inteiro, até hoje, até hoje em dia, nascem dessas narrativas. Então, pequenas dessas histórias seriam interessantes para o seu filho conhecer, mas elas também trazem muitas coisas interessantes, mistérios, amores, tragédias, enfim. É uma história para se contar várias e várias vezes. Com você, Piro e Tisbe, uma dessas histórias de amor que a gente vê repetida em muitas outras narrativas. Aproveite! Essa é uma história de amor. Uma história de amor como nenhuma outra, muito antiga, que inspirou muitos autores. Ah, sim, inspirou o Romeu e Julieta, inspirou o sonho de uma noite de verão. Ah, nada como uma história de amor. Sim, havia uma aldeia, um casal, que vivia um ao lado do outro. Eram vizinhos, profanavam seu amor, eram apaixonados um pelo outro. Porém, os pais não permitiam que eles se tocassem, que eles se encontrassem. E em nenhum momento as famílias estavam todas completamente convencidas que eles nunca iriam ficar juntos. Ah, era uma tristeza só dos amantes. Ah, sabe como eles namoravam? Ah, simples. Através de uma fenda que eles encontraram bem no meio do muro. Uma construção mal feita. Por essa fenda, os enamorados trocavam juras de amor. Olhavam pela fresta, observavam um pouco do vulto de cada um dos amantes. Trocavam juras de amor, confessavam e assim continuavam. Porque nada pode segurar os amantes. Eles, desolados, tentaram brigar com seus pais. Juraram que morreriam se não ficassem juntos. Mas nada pôde aplacar o ódio entre as duas famílias. Enfim, eles mal conseguiam sair das suas próprias residências. Restava apenas, escondidos, a fresta do muro em que eles se comunicavam. Ah, o beijo, esse nunca poderia ser dado. Afinal de contas, era feito apenas através de um muro, um muro de pedras. Ela beijava desse lado e ele beijava o outro. E assim continuavam enamorados, mesmo através da muralha. Um dia, inconformados, eles resolveram, então, dar um jeito nessa situação. Prometeram que um ou outro ficariam para sempre juntos. E então, tramaram, saíram escondidos no meio da madrugada. Num bosque, num esconderijo na floresta, num monumento chamado a Tumba de Nino. Um monumento bem no meio da floresta, ermo mesmo, escuro. Poucas pessoas iram lá. E eles escolheram sair na calada da noite, muito depois do sol se pôr. Então, a chegada da hora, cada um deles saiu. Ah, Tisbe saiu primeiro. Sim, Tisbe, ela não aguentava mais aquela casa. Ela queria muito, muito, muito o seu amor de volta. E Píramo também não esperava. Então, a hora certa, Tisbe saiu, pé no tipé, muito calmamente da sua casa. E então, correu para a floresta, atrás da tumba de Nino. No meio ermo, com muito medo ainda, finalmente chegou lá, na escuridão. E ficou próximo a uma moreira branca, uma árvore linda, frondosa, que ambos conheciam. A moreira estava completamente coberta de amoras brancas e refletiu a luz do luar. Ah, então Tisbe se recostou e pôs-se a esperar o amado. Eis que, de repente, ela vê ao longe uma leoa que acabava de fazer a sua refeição. Estava ainda com a presa sangrando na boca. A boca suja de sangue, ainda com o olhar de caça. E vinha em sua direção, mas a leoa ainda não o conhecia. Não tinha ainda certeza da sua presença. Assustada, Tisbe correu por uma caverna, mas perdeu o seu lenço no meio do caminho. Mas quem iria buscar o lenço? Ela se afastou e ficou lá escondida na caverna, esperando que a leoa finalmente fosse embora. Neste momento, eis que Píramo chega. Pé onde o pé se atrasou para esconder-se da família. Observou, de repente, olhou a leoa. A leoa que acabava de estraçalhar completamente o lenço deixado por Tisbe. Ao olhar aquilo, a leoa observou bem Píramo e saiu. Tisbe ainda correu. Não ouvia nada, ficou com medo da leoa. Píramo correu um pouco atrás da leoa, mas ela já tinha desaparecido na mata e estava muito escuro. Píramo, restou a Píramo apenas o lenço rasgado e ensanguentado. Olhando aquilo, Píramo logo concluiu que a leoa tinha comido Tisbe completamente, estraçalhado a sua carne e levado consigo. E então Píramo disse, não. O nosso destino é o silêncio e a morte. E se estamos separados na vida, então estaremos juntos na morte. Então Píramo tirou sua daga e espremeu contra o seu coração. E junto à amoreira, o sangue ainda derramado, entrou pelas raízes da amora, pela seiva, tornando as amoras de brancas avermelhadas. E enquanto dava seu último suspiro, Píramo avistou o Tisbe, que vinha ao encontro dela, mas ainda sem conseguir falar com o amado que acabava de desfalecer. Tisbe, então, observando o destino cruel do amado, decidiu que também ia acompanhá-lo na morte. E se vivíamos separados, então, estaríamos juntos no leito de morte. E com a daga de Píramo, também enterrou seu coração e ao lado dele, os dois estavam juntos no leito de morte. Os deuses, observando aquela trágica história de amor, transformou as amoras, que eram brancas, em vermelhas, para lembrar o sangue dos amantes derramados para sempre. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma